Fala aí pessoal, vamos que vamos para mais um vídeo, Teclas Daniel na área, segunda-feira, uma excelente semana para você, semana que começa com folga para os nossos jogadores, São Paulo folgando hoje, folgou ontem também e retorna aos trabalhos amanhã, terça-feira no período da manhã e durante a semana a gente vem atualizando para vocês os treinamentos e o que vem rolando de mais importante do São Paulo nos treinos. Fala também de um acerto que o São Paulo realizou nesta segunda-feira, um acerto importante e fala também de laterais, nomes começam a pipocar com possibilidade e até portais começam a colocar prováveis nomes no São Paulo, Renan Lodge, também o Wendel, vamos repercutir isso tudo com vocês aqui nesse vídeo e falar um pouquinho também do São Paulo que infelizmente não consegue ganhar do Cuiabá e o Corinthians hoje estava lá no Z4, conseguiu vencer o Cuiabá e o São Paulo tem dificuldade de vencer. perde, perde, toma gol de bicicleta, não ganha de criciúma e tem torcedor que acha que isso é normal, que está tudo certo, é inacreditável. Pessoal, Corinthians lá, mal das pernas, vai lá e ainda ganha com um golzinho de perna, acho que seja, mesmo assim foi lá e ganhou, o São Paulo sequer conseguiu fazer um gol em cima do poderoso Cuiabá que está lá no Z4. é impressionante, mas tem gente que acha que é normal, que a gente reclama demais, mas é isso aí, é o que se tornou aí o São Paulo para alguns torcedores que acham que é isso que estamos vendo, né? Pessoal, fala da Salve Store, nosso parceiro, você quer produtos do São Paulo, originais e também licenciados, a Salve Store é a melhor loja, o contato na tela e o link também na descrição do vídeo, envio para todo o Brasil de produtos e também para todo o mundo. Bom, vamos lá então, iniciando rapaziada, fala do Riquelme, lateral esquerdo da base aí, teve o seu contrato renovado com o São Paulo e nas redes sociais ele acabou divulgando esse acerto com o Tricolor, olha só o que ele disse, abre aspas, Feliz e realizado por essa renovação, eu quero agradecer primeiramente a Deus por novamente receber a confiança do São Paulo e a comissão técnica, agradeço ao meu empresário, minha família pelo suporte de sempre, seguir fazendo o meu melhor, para continuar realizando todos os meus sonhos e para escrever o meu nome na história desse clube, Deus é bom, fecha aspas, Riquelme em seu Instagram. Acerto importante, o vínculo com o jogador de São Paulo era até junho de 2026 e a renovação foi para até 2028, então um acerto importante aí do São Paulo com o jogador da base que vem até compondo alguns treinamentos no sete da Bafuna com os profissionais e veremos aí se ano que vem ele pode pintar aí entre os principais jogadores do São Paulo na próxima temporada, vamos ver aí, o Zubio Dias certamente vai ter que arrumar uma solução para o São Paulo aí, caso ele continue continue no tricolor, que por sinal é o seu filme, né, internamente não está assim sendo bem visto, pessoal, pessoas dentro do São Paulo não estão gostando do Zubio Dias, o seu desempenho aí no São Paulo e tudo mais e começa a surgir uma pressão ainda mais, né, com o nome de treinadores que começam a sair de alguns times, não deve ficar aí em suas respectivas equipes nessa temporada, né, não deve continuar para o ano que vem, né, o Caixinha saiu do RB, já começa aí também um burburinho, torcedores pedindo caixinha, tem a questão do Tite que ainda está livre, ele estava para fechar com o time da Arábia, acabou que não fechou, ainda está livre, tem Felipão aí também, é, e Rogério Ceni perdendo aí, até o momento que estou gravando o vídeo, Bahia está perdendo o jogo para o Vasco 2x0 e começa a balançar Ceni também e certamente se cair lá no Bahia, eu acho até difícil o Ceni cair, tá, mas se por acaso aconteça, vai ter torcedor pedindo a volta de Ceni no São Paulo, e a pressão para cima do Zubiodia começa a aumentar, né, e cara, falando do São Paulo que não vence times assim, né, como Cuiabá, Criciúma, isso é preocupante, né, e também isso não é de hoje que acontece, né, temos que ser justos até com o Zubiodia, né, pessoal, porque o São Paulo, nos últimos anos, vem perdendo jogos assim, é como se fosse normal, e não é normal, cara, São Paulo quando enfrenta times assim, o São Paulo tem que ganhar, independente do treinador, da equipe, o São Paulo tem que ganhar de times assim, ainda mais um time que tem, se você for olhar aí, tem a, se eu não estiver enganado, o São Paulo é o quinto maior elenco aí, falando de gastos, né, para montar elenco aqui na Série A, e tem, eu acho que a quarta maior folha salarial aí da Série A, eu acho que é o contrário, eu acho que a quinta maior folha salarial e de investimento é o time que está em quarto, né, então, o São Paulo é um time que é capaz de vencer, sim, né, times que estão mais fracos, mais abaixo, com desempenho assim, que você fala, pô, tá lá no Z4, só pode ganhar, obrigação, mas o São Paulo não consegue mostrar força com times assim, isso é preocupante, e até a questão também estrutural, né, a gente fala só de jogadores, né, treinadores também, mas uma equipe que tem esse fraco desempenho, é questão de estrutura também, alguma coisa está errada, ou direção, a gente sempre comenta aqui que Carlos Belmonte é um cara que não deve ficar no São Paulo, porém, ele não sai do São Paulo, ele é um aliado do Cazares, politicamente, né, e por isso que ele não sai do São Paulo, e o São Paulo, pra mim, se fosse uma instituição visando sempre, né, o melhor para o São Paulo, o Carlos Belmonte seria um dirigente que seria avaliado e não continuaria no São Paulo, falando de justiça, pelo que ele desempenha o seu trabalho, mas ele disse que é bom pra caramba, né, mas ele não sai, então, ontem até falamos no QG Tricolor sobre isso, que o São Paulo precisava ter um diretor de futebol, é diferente, né, um cara realmente que entende de futebol, só que o Cazares não vai mandar ele embora, então, a cobrança tem que partir pra cima do Cazares, pra mudar a direção de futebol do São Paulo, porque eu acho que quando você não atinge metas, você não está bem, é questionado, você precisa mexer, precisa mudar, mas não vão mexer no Carlos Belmonte, porque ele é um aliado político aí do Júlio Cazares, e isso é bem difícil aí de acontecer, infelizmente, tá, então, cobrem o Júlio Cazares, quando alguém for ficar puto aí com alguma coisa do São Paulo, bravo, revoltado, cobrem o Cazares, porque ele precisa mexer no futebol do São Paulo, na direção de futebol do São Paulo, só que isso aí não é mexido, mexe em jogadores, mexe em treinador, mas o diretor de futebol continua lá firme e forte, e isso é bem complicado, né, mas comentei o que você acha, é uma situação que já fizemos até campanha, né, fizemos aí várias questões aí levantando assunto, e infelizmente ele é mantido, é difícil, é difícil arrancar ele de lá. Bom, pessoal, ó, começou a pipocar nome de laterais aí, podendo pintar no São Paulo, né, Renan Lodge, é um nome que circulou no dia de hoje em alguns perfis aí do São Paulo, redes, canais e tudo mais que seja, e é um nome que, de fato, interessa o São Paulo, só que a questão financeira está totalmente inviável para nós hoje, né, O Renan Lodge, ele tem contrato com o Al Hilal até o dia 30 de junho de 2027, um contrato longo, e ele tem aí um valor de mercado de 18 milhões de euros, totalmente inviável, pessoal, e começou a circular hoje o nome dele, pessoas perguntando para a gente, ó, Teclas, não é verdade isso? O São Paulo ainda vai tentar trazer o Renan Lodge? Pessoal, o São Paulo sempre olha bons jogadores, isso é fato, é inegável, mas é um nome que, sinceramente, não dá nem para a gente iludir, cara, não dá, 18 milhões de euros é o valor de mercado dele, sem contar que tem times também aí de olho nele, e se ele voltar para o Brasil, o São Paulo não vai competir financeiramente, né, não vai bater de frente no caso financeiramente para conseguir trazer ele, então é um nome, assim, bem inviável hoje para a gente falar de Renan Lodge no São Paulo, infelizmente, tá, por mais que eu gostaria de viver no São Paulo. O outro nome que pintou também no dia de hoje, sendo ventilado, rumores surgindo, é o de Wendel, né, Wendel, de fato, aí é um jogador que São Paulo também vem olhando, avaliando e tentando uma possibilidade aí de contratar, um valor inferior ao Renan Lodge, tem um valor de mercado de 5 milhões de euros, tá, e ele tem um contrato até junho do ano que vem com o Porto, então, se você for olhar, é mais viável até então, uma idade de 31 anos, né, já o Renan Lodge tem 26, então, se você fizer esse comparativo, o nome de Wendel é mais viável hoje aí para o São Paulo tentar uma contratação, mas não existe nada avançado, é um nome que, de fato, o São Paulo vai tentar na próxima janela, vai ver uma possibilidade, vai ver se é possível encaixar, e, de fato, o São Paulo vai contratar mais um lateral esquerdo para o ano que vem, vai contratar também um lateral direito, e o São Paulo também não está, assim, ainda tão encantado, né, e confiante com o Jamal Lewis, jogador que chegou recentemente, fez poucos jogos no São Paulo, mas os poucos jogos que ele fez, aí o São Paulo ainda não tem essa confiança total com o lateral, e o São Paulo vai no mercado trazer mais um, porque o Wellington também já vai embora, né, e o Patrick Lanza, pode ser que ele seja emprestado caso o São Paulo consiga um outro lateral a partir de 2025, mas, cara, o nome do Wendel, ele pode acontecer, né, pode acontecer, o São Paulo vai tentar, de alguma forma, ver uma possibilidade, mas também é difícil, né, se pintar times brasileiros interessados, tentando disputar com ele, com o São Paulo, no caso, vai ser bem difícil, tá, pessoal? Olha só, quero agradecer aos apoiadores aí, ó, do Valeu Demais, do vídeo de ontem. São eles aí, olha lá, o William Zagato falou, cara, eu não estou curtindo o trabalho do Zubiodia, mas se mandar ele embora e colocar qualquer um desses e trocar seis por meia dúzia, é que cortou aí o comentário do William Zagato, né, ele comentou o outro aqui embaixo, ó, caramba, o São Paulo oscila mais que marca passo de cardíaco, toda semana é uma novidade ruim aí, é, cara, e a de hoje é que o Corinthians conseguiu vencer o Cuiabá, que perdemos e tomamos um gol de bicicleta do Bruno Alves, é inacreditável, tá? E o Roberto Lima também, apoiando, muito obrigado, falou assim, infelizmente, com essa bolinha, que os perninhas vêm jogando e o treinador exaltando partidas horrorosas, infelizmente, não sinto confiança, que vão se classificar direto para Libertadores. Abraço, Teclão e Nação Tricolor, tamo junto, valeu, Roberto Lima, obrigado pelo apoio também aí, com o Valeu Demais. Valeu todo mundo pelo apoio, tá? Valeu demais, fica do ladinho do comentário, um cifrão, você aperta lá e apoia o nosso trabalho com qualquer valor que vai ser muito bem-vindo, tá, pessoal? Vou ficando por aqui, essas são as informações de hoje e até amanhã, valeu? Tamo junto!